Música Mais de 1.100 pontos de atendimentos pelo Estado. Mais de 300 mil atendimentos por dia. Mais de 5.400 colaboradores atuando para aprimorar a competitividade da indústria catarinense. Números que mostram que o SESI, entidade do sistema FIESC, busca estar cada vez mais perto dos trabalhadores da indústria e de suas famílias. E o resultado disso é o reconhecimento da entidade pelo Prêmio Nacional da Qualidade, o PNQ, como destaque na categoria clientes. Nós queremos cada vez nos aproximar mais do setor industrial, não só dos trabalhadores, mas dos próprios industriais. E este prêmio é uma demonstração de que de fato o SESI está no caminho certo. A premiação é um dos maiores reconhecimentos da gestão no país, conferidas organizações com gestão de classe mundial. O PNQ reconhece os resultados obtidos pelas empresas que implantaram um programa permanente de melhoria em busca da excelência em gestão. O PNQ representa para o SESI a valorização de um trabalho feito com assiduidade, um trabalho feito com assertividade, buscando resultados finais. O SESI tem procurado buscar resultados efetivos, para que a indústria catarinense entenda que o SESI é o parceiro efetivo para as soluções das suas necessidades em soluções sociais. Esta é uma das conquistas da entidade em 2012, junto com o reconhecimento do SESI Farmácia pela pesquisa IMPA, que destaca as marcas mais lembradas, do serviço de educação, com o Prêmio Top de Marketing e Vendas da DVB Santa Catarina, além da classificação entre as 100 melhores empresas para trabalhar, segundo o Instituto Great Place to Work. É extremamente gratificante, de certa forma contribui para a missão da própria FNQ. Então, para nós é muito bacana saber que o SESI está nesse caminho, trilhando uma jornada maravilhosa, e certamente bons frutos continuarão colhendo nos próximos processos do Prêmio Nacional da Qualidade. Uma indústria forte e competitiva depende de colaboradores saudáveis e capacitados. E por isso, o SESI Santa Catarina segue atendendo os anseios, investindo no principal ativo das indústrias. Os Trabalhadores. Os Trabalhadores.